Olá, tudo bem? Aqui é o Danilo do site violinando.com e do curso de violino Spala. Eu estava aqui gravando algumas dicas, gravando algumas aulas para os meus alunos e eu decidi dar uma paradinha e fazer esse vídeo aqui e tentar explicar um pouco de um assunto que eu vi esses dias que me deixou um pouquinho frustrado, deixou um pouco preocupado com o que está acontecendo com as dicas de violino na internet. Então, se você gosta de ver dicas de violino na internet, assista esse vídeo que você vai entender qual é a minha preocupação. Então, a minha primeira dica sobre as dicas que tem aqui nos vídeos na internet é que não acredite em todas as dicas. Ou pelo menos não acredite em 100%, tá? Isso que eu quis dizer. Não acredite em tudo, não tenha uma dica como uma verdade absoluta. As dicas ajudam muito. Eu conheço vários professores que gravam várias dicas e são excelentes. Mas, na maioria das vezes, essas dicas são estratégias, são exemplos, são situações que aconteceu com algum aluno e funcionou. E isso pode te ajudar ou não. Mas, é muito importante você saber, entender o que são essas dicas e se aquilo que o professor está falando realmente vai fazer sentido para você e vai te ajudar. Porque, às vezes, alguma dica ou outra, principalmente se for duvidosa, pode te atrapalhar e não te ajudar. Então, para você saber se é uma dica boa, se vale a pena ser ouvida e se vale a pena você investir um tempo do seu estudo para fazer aquilo, o primeiro filtro para isso é você saber de onde está vindo essa informação e de como ela está vindo. De qual professor que está vindo. Vê os resultados desse professor. E depois, como que está vindo. Está vindo como uma verdade absoluta? Está vindo com arrogância no sentido de estou arrogando esse conhecimento? É isso aqui que você tem que fazer? Ou está vindo com humildade e explicando que é apenas uma dica que você pode testar que é uma coisa que funcionou para a realidade daquele professor? Às vezes, a forma como eu ensino alguma coisa é diferente da forma que outro professor ensina, mas se você olhar o resultado final, estamos indo para o mesmo objetivo. É isso que é importante a gente saber. Mas, às vezes, quando a gente está iniciando os estudos, a gente não consegue ainda entender o que é uma boa informação e o que é uma informação ruim. Então, tome cuidado. Não acreditem 100%. Tem professores que você pode acreditar até 99%, mas 100% não. Até as minhas dicas, até isso que eu estou te falando agora, não acredite 100% que isso é verdade. Então, tome bastante cuidado. A melhor instrução que você pode ter é do seu professor particular, porque ele está com você ali e, talvez, naquele momento, um exercício ou uma dica é melhor para você. Às vezes, você está fazendo alguma coisa e uma dica que você pesquisa na internet pode te atrapalhar. Por que eu estou falando isso? Eu vi um vídeo, recentemente, que me deixou muito preocupado. Um vídeo no WhatsApp. Nesses grupos de violinistas, eu não costumo abrir muitos vídeos, mas, de vez em quando, eu assisto um vídeo ou outro. E esse vídeo tinha um rapaz ensinando sobre vibrato. E é um assunto que me interessou. Quando ele começou a falar, eu disse, poxa, talvez seja uma estratégia diferente, alguma coisa que ele fez e funcionou, uma coisa que pode me servir e também pode servir a um aluno meu. Quem sabe? Eu vou prestar atenção no que ele tem para falar. E ele começou a falar sobre vibrato. Em certo momento do vídeo, ele falou, agora vocês esquecem tudo que vocês aprenderam sobre vibrato. Isso já me assustou. Como assim, esquecer tudo que eu aprendi sobre vibrato? Estudei tanto para isso. E ele falou, vibrato é uma coisa só. Poxa! Então, que coisa que é essa? Que mágica que é essa? Que feitiçaria que é essa daí? E ele falou, vibrato é só... Acho que foi isso, assim, né? Fez o dedo assim, ó. Vibrato é só isso aqui. Ele pegou o dedo, ó. É só isso aqui. Esquece tudo que você já viu sobre vibrato. Tudo que você ouviu é balela. Com essas palavras, tá? Balela. Vibrato é só isso. E aí, né? Isso me... Fiquei em choque na hora, né? Falei, nossa, quem mais está vendo esse vídeo, né? E... Falou aqui outras coisas em relação a esse movimento. Depois deu alguns exemplos. E quando ele tocava, é incrível que ele não fazia só isso. Eu via vários elementos ali pra vibrato. Coisas que se o aluno não estiver fazendo, a gente tem estratégias. A gente consegue passar exercícios pra ele desenvolver. E eu vi um monte de outros movimentos, além disso daqui. Eu acho que eu não consigo nem fazer só isso. E aí, eu falei assim, poxa... Legal, valeu. Porque o rapaz estava com boa vontade. Deu pra ver no vídeo que era boa vontade. Mas vibrato não é só isso, tá? Me desculpe. Vibrato é muito mais. E... Não é só a boa vontade que prevalece nesse momento. Por quê? Pode ser que tenha um aluno meu assistindo esse vídeo. E vai confundir a cabeça desse aluno. E violino pra mim é um estilo de vida. Eu sou professor, eu sou músico. Eu vivo violino todos os dias. De manhã até a noite. Quando eu vejo uma coisa assim, isso me deixa um pouco chateado. Por quê? A gente luta. Eu escrevi vários exercícios num e-book sobre vibrato. E eu vejo que um rapaz chega e fala que vibrato... Que tudo aquilo que tá ali é balela. E que vibrato é só isso. Isso me frustra. Eu vou fazer uma analogia aqui pra você entender como que isso soa pra mim. Como que essa dica soa pra mim. Como eu disse, eu sou violinista. Violino é meu estilo de vida. Mas eu não vou falar sobre violino agora. Eu vou falar sobre corrida. É, eu vou te ensinar a correr. Mas não é só correr. Eu vou te ensinar a correr uma maratona. É, eu vou te ensinar agora. E você vai aprender agora como fazer uma maratona. Esquece tudo que você já ouviu. Sobre corrida. Esquece. É tudo balela. Tudo balela. Você não precisa trabalhar respiração. Esse negócio de fortalecimento de perna. De correr. Esquece tudo. Isso é tudo balela. Correr uma maratona. É você fazer isso aqui. Tá vendo? Isso aqui. Imagina que é minhas pernas. Aí você faz isso. Depois você faz isso. Tá? É você pôr uma perna na frente da outra. Só isso. Tá? Correr uma maratona. Você põe uma perna na frente da outra. E faz isso o mais rápido possível que você conseguir. Por 21 quilômetros. É só fazer isso. E você vai correr uma maratona. E você vai ser campeão. Tá? Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Fazendo essa analogia. E é isso. Desse jeito que eu falei sobre corrida. De colocar uma perna na frente da outra. É exatamente como que soa pra mim. Alguém dando uma dica de vibrato. Falando que só tem que mexer isso aqui. Tá? Então. Você entende agora que. Balela não é tudo que a gente fala sobre vibrato. Todas as estratégias. Balela. Alguém chegar e falar que vibrato. É só mexer a pontinha do dedo. Tá? E ainda falar de uma forma. Que aquilo seja a verdade absoluta. Então. Toma. Tome muito cuidado com as dicas de internet. Tá? Nem tudo. Vale a pena a gente ouvir. Tá? Quando você ver um vídeo assim como esse. Um vídeo que você duvide. Tá? Pode deletar. Desacredite. Tá? Não passa pra frente. Não compartilhe essas coisas. Toma muito cuidado. Você. Nessa altura que nós estamos hoje. Com tantos canais sobre violino. Com tantos cursos que estão surgindo. Um curso. Todo dia surge um curso novo. A gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Existem coisas excelentes. Coisas muito boas. Eu conheço professores. Que sabem realmente o que estão fazendo. Que se dedicam a isso. Que se dedicam ao estudo. Que se dedicam ao ensino. E isso sim vale a pena a gente seguir. A gente investir tempo pra gente estudar. Mas tem algumas coisas aí que estão surgindo. Que estão vindo mais pra atrapalhar do que ajudar. Tá? Então essa aqui é a minha dica. Sempre alerta. Tá? Fica sempre alerta. Aparecer alguma coisa que você acha duvidosa. Fecha. Exclui o vídeo. Enfim. E esquece aquilo ali. Tá? Vamos atrás de coisas. Realmente que valem a pena. Coisas que vão fazer você evoluir. Tá? Às vezes você vê uma dica dessa. De alguém que fala que é muito simples fazer alguma coisa. Ah, fazer isso aqui é muito simples. É só você fazer isso aqui e tal. E você acredita naquilo. E quando você vai fazer. Você percebe que não é tão simples assim. Que não é tão fácil. E... Você acaba se frustrando. Você vê que não consegue. E você acha que a culpa é sua. Você acha que eu não consegui fazer um vibrato. Por exemplo, já que nós estamos falando. Eu não consegui fazer um vibrato. Mas aquele vídeo falou que é muito simples. Que é facinho de fazer. E eu não consigo. Sou eu. Eu não presto pra tocar violino. Eu não sei música. Eu sou inútil. Vou parar de estudar. Tá? Não. Não é isso. Tá? A culpa não é sua. A culpa são das informações que você recebeu. Se você receber a informação certa. E praticar da forma certa. Você vai aprender. Mas não é fácil. As coisas não são assim. Não. Se alguém falar pra você. Ah, tocar violino é fácil. Já desconfia ali na hora. Ok? Desculpa se eu falei demais. Mas essa é a minha opinião. E o meu alerta pra você. Que gosta de ver dicas de violino na internet. Ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Até já. Tchau. Obrigado.